Só o amor muda o que já se fez E a força da paz junta a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E o sonho que nós somos concebidos E o mundo 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 que nós somos concebidos A missão do futuro Da alma e do coração Para buscar a paz